Boa. Vamos lá então, né, para a nossa segunda aula de física aqui, para a nossa turma semestral. Primeira aula que a gente falou, a gente falou de cinemática, de movimento, falamos muito de como funciona o movimento. Eu vou retomar algumas coisas com vocês, porque tem coisas que são fundamentais e importantes para a gente usar nessa aula aqui de hoje. Porque a gente vai falar de dinâmica. O que é a dinâmica, né? A dinâmica, ela vai trabalhar um pouco. Na cinemática, a gente falava mais do movimento em si, menos do que gera esse movimento. Então, você lembra que a gente aboliu a palavra força na aula passada? A gente só falava sobre movimento uniforme, movimento uniformemente variado, qual era a velocidade, aceleração. A gente não falou de massa, não falamos de força, não falamos nada disso. E aqui a gente vai começar a falar um pouco mais sobre essas coisas. Mas antes disso, vamos lembrar de alguns detalhezinhos? Na aula anterior, a gente falou sobre vetores, né? Então, tem bastante texto, não precisamos ir muito a fundo aqui, só vamos lembrar disso aqui. O que são esses vetores? O vetor tem dois fatores muito importantes, duas características fundamentais, que são o para onde ele está indo, então, é a nossa direção e sentido do vetor e a intensidade. Por que a gente vai falar isso um pouco mais a fundo hoje? Por que eu estou retomando esse ponto aqui, né? O que é a direção, o que é o sentido, o que é o comprimento dele, o que é a intensidade? Porque quando a gente está falando em força, que a gente vai trabalhar um pouco mais hoje, pensa comigo, a força, não faz sentido eu falar, ah, teve 10 newtons de força, ou a gravidade é 10. Então, você não pensa para onde está indo isso, ou qual que é. A gente não fala só, você tem que pensar para onde você está empurrando. Então, não é que eu falei de força, eu vou empurrar alguma coisa, posso empurrar para cá, para cima, para baixo, posso empurrar para todos os lados. Então, é muito importante a gente lembrar desse conceito de vetor. A gente vai aprofundar um pouquinho mais. Bom, na aula passada a gente falou sobre movimento, como eu falei com vocês, né? Mas não falamos nada de, está vendo, nada de massa, nada de força, mas retomando um pouquinho aqui, porque relembrar é viver, menos se for com o ex. Não revivam com o ex, estou brincando. Eu não tenho trávamos com isso, mas só uma dica para a vida. Então, velocidade média, a gente falou aqui, delta S sobre delta T. S igual a S zero mais VT, a gente lembrou, o que lembra para você isso aqui? A fórmula do quê? Sorvetão. Sorvete, lembra? S igual a S zero mais VT, fórmula do sorvete. Aceleração, delta V sobre delta T. O que essas duas fórmulas mostravam para a gente? Que a velocidade, ela é uma variação da posição em função do tempo. O que eu falei para vocês na aula passada? Passou o tempo, eu parado em relação ao computador. Passou um, dois, três segundos. Eu estou paradinho, não tem velocidade. Boa, Raquel. Eu vou ensinar para vocês aqui. Não sei se você veio na última aula, mas na última aula a gente falou mais disso. Hoje eu estou fazendo só uma revisãozinha dessa parte. Mas é bom que já vai vendo aí como é que é. Então, velocidade. Passou o tempo, não mexeu, não mudou de posição, não tem velocidade. Passou o tempo, mudou a posição, então eu estou aqui. Depois de um segundo eu estou aqui, teve velocidade. Então, teve mudança de posição. E a aceleração, ela mostra uma velocidade do quê? Aqui mostra uma mudança de posição, a aceleração mostra a mudança de velocidade. Então, aqui a gente estava falando com a aceleração zero, ou seja, velocidade constante. Quando a gente fala de movimento retilíneo uniformemente variado, ó, MRU uniforme, RUV retilíneo uniformemente variado. Tem aceleração, a aceleração não pode ser zero mais aqui. Então, a nossa velocidade, ela varia com o tempo e a gente passa a ter mais coisas, mais fórmulas aqui. Então, a gente tem a fórmula que a gente brincou, que era o vovô à toa, ou o vovô ateu, que era V, é igual a V zero. Mas a tela é bem parecida com o sorvete, mas em vez de posição, a gente tem velocidade. Em vez da velocidade aqui, a gente tem a aceleração. Por quê? Porque é isso, a aceleração, ela está mudando de forma constante a nossa velocidade. Igual a nossa velocidade. Quando não tinha aceleração, mudava de forma constante a nossa posição. Mas aqui, já que tem a aceleração e a velocidade está mudando, a nossa posição, ela vai mudar não mais de uma forma linear, não de uma forma constante. Ela vai mudar baseado nessa fórmula aqui do sorvetão. Ela vai aumentando muito. Então, você vai acelerando, você vai mudando a sua velocidade e mudando a sua posição de uma outra forma. Certo? Isso é o que a gente falou do sorvetão. E aí, a gente comentou sobre a equação do Torricelli, que é uma forma de você achar velocidade ou fazer algumas outras contas quando você não tem tempo, quando você não tem quanto tempo teve de duração aquele seu movimento. Você consegue só com velocidade, aceleração e posição, fazer algumas relações aqui. Mas aí, a gente falou do MRU, falou de velocidade aqui, né? E falou do MRUV. Mas se eu juntar esses dois movimentos, é uma coisa que a gente não comentou só. Eu vou passar com vocês rapidinho, não vai dar tempo de a gente aprofundar. Mas é a ideia do que a gente chama de lançamento oblíquo. Um lançamento oblíquo, imagina esse caso aqui. Tem um avião, foi lá, pum, soltou. Ele está andando em uma velocidade constante. Aí, ele soltou uma bomba aqui. Depois de um tempo, ela está aqui. Depois de um tempo, ela desceu, desceu. Mas como ela tem a inércia, a gente vai falar mais sobre a inércia, ela continua nesse movimento para frente. Então, às vezes ela só descer reto aqui, onde ela parou, ela continua com essa velocidade, mas ela vai descendo, formando uma parábola. Então, o movimento do lançamento oblíquo, ele forma uma parábola aqui. Beleza? Vamos aprofundar um pouquinho mais nisso? Deixa eu ver, acho que a Júlia comentou alguma coisa no chat, né? Boa. Quer comentar, Júlia? Não, acho que só para responder a pergunta do Andrew, é que a velocidade, tipo, é quando você está se deslocando em uma unidade de tempo. Então, quando você fala, por exemplo, 60 km por hora, significa que você vai andar 60 km em uma hora. Mas se você está dirigindo, sei lá, e aí você resolve parar o seu carro, você vai de 60 km por hora para 0 km por hora. E aí você tem uma aceleração negativa, né? Porque você está variando a sua velocidade. É essa a diferença. Não sei se ficou claro pelo comentário. Boa. Boa. Bom, então, continuando aqui. Então, você vê aqui, Raquel, acho que você perdeu a outra aula, talvez, ou aqui a gente está acelerando um pouquinho mais. Mas se você for com calma, primeiro olha o movimento. Olha, quando você for começar a estudar, olha primeiro o MRU, entende bem, vê como que ele funciona essa parte, velocidade média, equação horária do movimento, entende, faz exercício disso, depois passa para frente. Depois que você estiver bem nos dois, aí é o que eu vou recomendar para vocês. Vem para o lançamento oblíquo. Porque isso aqui é uma parte mais difícil. Por quê? Porque ele junta os dois movimentos. Imagina que eu vim aqui no campo de futebol e dei um chute. Fiz um lançamento, saí lá do tiro de meta, chutei e fui lá na frente, lá no meio de campo. O que aconteceu com essa bola? Imagina que aqui eu estou falando para vocês que no eixo horizontal, ou seja, no eixo x aqui, eu tive um movimento constante, uma velocidade constante. Ou seja, não tem aceleração. O que você vai lembrar? É o MRU, movimento retina uniforme. Porque não tem aceleração, mas a aceleração é zero. Então, tudo que acontece no movimento aqui, está vendo essa velocidade aqui com um x? É a minha velocidade só no eixo x. Eu estou decompondo esse vetor, que eu estou olhando só para esse vetor nesse sentido. Ela é constante o tempo inteiro para frente aqui com o vx. E o que acontece na minha vertical? A bola sobe e desce. Então, se a gente... Uma dica que eu dou para vocês, isso aqui nada mais é do que a composição desses dois movimentos. É como se eu tivesse só jogado a bola para cima e para baixo. Então, ela veio aqui paradinha, só como imagina que ela está aqui parada no meio. Ela subiu e desceu. Você faz a análise desse movimento. Fazendo o quê? Se ela tem aceleração, qual é a aceleração aqui da gravidade? Então, você vai fazer todas as fórmulas do MRUV. Você vai falar de aceleração, vai fazer essa equação horária, vai falar de deslocamento. Você consegue fazer toda essa análise vertical pensando em movimento uniformemente variado. E a análise horizontal, só pensando em movimento uniforme. Beleza? Então, aí é só você meio que juntar essas duas coisas. Isso aqui é um pouquinho mais complicado. Vocês vão ter que treinar, fazer exercício. Hoje a aula a gente vai um pouquinho mais para frente disso. A gente vai mudar um pouco. Vai falar de força. Mas eu queria só deixar isso claro. Porque eu tinha falado deles separados, mas existe a possibilidade de a gente trabalhar esses dois movimentos juntos. Então, ficou só isso faltando da aula anterior. Beleza? Tentem fazer exercício. Tira dúvida com a gente. Porque isso aqui é complicado. Isso gera dúvida. Não é tão simples mesmo. Beleza? Bora para frente? E aqui a gente começa a falar em força. E até agora, como eu falei para vocês. Ali atrás eu chutei uma bola e teve um movimento. Mas nem um momento eu falei. E a força que eu apliquei ali? Eu acho que foi na última aula com vocês que alguém ficou perguntando. Ah, mas e se, como que era? Era, esqueci a palavra. Era o tempo de interação que a gente estava falando. Que era o impulso. Você desse um impulso em alguma coisa. Aqui a gente vai chegar depois mais para frente nisso. Mas a gente vai falar só da força em si. Imagina aqui que nem eu tenho ali atrás. Um movimento que ele tem uma velocidade constante. Imagina que aqui eu tenho uma força constante. Então, o impulso é uma força aplicada em um certo período de tempo. Aqui a gente vai imaginar uma força constante. Como se eu tivesse amarrado uma corda. E o tempo inteiro puxando. Como se fosse um motorzinho. Ou eu mesmo puxando um bloco. Ou um carro. Ou alguma coisa do tipo. Então, o que a força vai falar para a gente? A força é tudo aquilo que é capaz de produzir aceleração. Ou deformação em um corpo. O que quer dizer isso? Que nem eu falei para vocês. Se eu pegar uma corda, amarrar na mesa e começar a puxar. Aquela mesa está parada. Ela começa a se movimentar. Se ela estava parada e ela mudou. E começou a se movimentar. Ou seja, ela mudou a velocidade. Se teve variação de velocidade. Tem aceleração. Que nem a Ju comentou com vocês. Um carro está com uma certa velocidade. Ele freou. Foi até parar. Teve variação de velocidade. Tem aceleração. Então, uma força. Ela é capaz de fazer uma aceleração. Ela impõe uma aceleração. Ou uma deformação. Certo? Então, o deslocamento. Ele é consequência da velocidade. Não da aceleração. Pensa nisso. Olha que doido. A aceleração, ele faz ter uma mudança de velocidade. Então, ele sai de uma velocidade zero com a velocidade 10, por exemplo. E é essa velocidade que está gerando o deslocamento. Então, no fundo, sim. A força gera movimento. Gera um deslocamento. Mas a força, ela gera uma aceleração. E a aceleração que está gerando essa velocidade que gera o movimento. E, de fato, é um trabalho mecânico. Só que trabalho é um conceito de física muito claro também. Que a gente vai ver mais para frente. Que ele tem a ver com a força e o deslocamento. Então, um trabalho. Se eu empurro uma mesa e ela não se desloca. Que é o que está falando aqui. Por exemplo, o que pode acontecer se eu fiz uma força e um objeto. Imagina um balão. Eu estou com ele segurando aqui. Eu empurrei e ele deformou. Ele afundou. Eu fiz uma força e não teve aceleração. Não teve mudança de posição. Não teve velocidade. Teve nada. Mas a minha força fez uma deformação. Isso é uma outra coisa. Uma outra possibilidade da força. Mas se eu fiz uma força, mesmo que não tenha deformação e não teve deslocamento. Se não tem deslocamento, não tem trabalho. O trabalho tem a ver com deslocamento. A gente não vai falar de trabalho hoje ainda. Mas só porque você comentou sobre o que é um trabalho mecânico. Bom, e onde que essas forças estão? A gente vê essas forças em várias coisas do nosso dia. Em tudo que a gente está falando. Eu dei vários exemplos aqui para vocês. Você empurrar uma mesa. Puxar alguma coisa. Um motor que acelera, que freia. Tudo isso são forças sendo aplicadas de alguma forma. Toda vez que você viu uma variação de movimento, você está na rua. Você viu uma coisa que estava andando parar. Uma coisa parada. Você fala, ah lá, tem uma força ali. Você pode apontar e falar, tem aceleração ali. Tem mudança de velocidade. Então você vai lembrar. A todo tempo ao nosso redor, a gente está vendo forças sendo aplicadas. E uma delas, que a gente vê muito, é a força gravitacional. Não é bem uma força. A gente tem um campo gravitacional. E esse campo gravitacional aplicado a uma massa gera uma força. Vamos chegar nisso? Vamos pensar nisso um pouco mais? Vou pular esse slide. Vamos passar aqui para frente, já direto. A gente está falando de gravidade, falar de massa. Senão não vai dar tempo. A gente vai vir direto para cá. Vou mais explicando aqui. O que eu quis dizer para vocês com isso? A força, ela depende de alguma coisa que a gente está aplicando. Ela depende dessa massa. O que a gravidade é, ela é um campo gravitacional. Gerado pelo que? Pela Terra. Então se eu estou aqui na Terra, eu tenho um campo gravitacional que a Terra está gerando. E ele faz uma força na minha massa. Na minha, todo o meu peso aqui. Ele é, na verdade, o peso que a gente chama de peso, ele é uma consequência da gravidade vezes a nossa massa. Então toda vez que a gente fala, ah, eu peso tanto, e você fala seu peso que é, sei lá, 80 quilos, o que você está falando é sua massa, na verdade. Porque o que é um peso? O peso, ele é o resultado, a multiplicação da sua massa vezes a velocidade. Certo? Então, olha como são conceitos diferentes. Realmente, quando a balança te mostra alguma coisa, ele está te mostrando a sua massa. Mas o peso, ele é um conceito específico de física que é uma força, é uma forma de força. É o que a gente chama de força-peso, que tem a ver claramente com a massa e com a gravidade. Certo? E aí é o que eu estava falando, né? O nosso peso depende dessa gravidade gerada pela Terra. Mas se ela depende da gravidade pela Terra, se a gente estivesse em outro planeta, essa gravidade era diferente. Vocês já viram vídeos de pessoas na Lua, andando na Lua lá, como ela pula, anda diferente, faz tudo diferente? Ou uma pessoa no espaço, onde a influência de qualquer gravidade é muito pequena? O que acontece? Você pode ter a massa que for. Você pode, se você estiver no espaço, eu posso pegar uma coisa de uma tonelada e levantar, assim. Por quê? Porque ela não tem peso. A massa está lá ainda, a massa não deixa de sumir, não deixa de existir. Não é porque eu estou na Lua que eu fiquei mais magro. O que acontece na Lua é que o seu peso é menor. Ou seja, a gravidade da Lua é menor, vezes a sua mesma massa, vai dar um peso menor. Então você consegue, com uma força menor, equiparar esse peso. Então eu consigo levantar um peso que tem uma massa maior, porque a gravidade diminuiu. Deu para entender? Imagina se eu tivesse... Aqui deu um exemplo também menor, mas eu podia ter um planeta super denso, que gerou uma gravidade super alta. A ponto de eu pegar essa caneta aqui e eu não conseguir levantar ela. Porque imagina que eu tenho 10 gramas, vezes uma gravidade muito alta. Eu ia tentar levantar e não ia conseguir levantar essa massa. Certo? Então, o peso, vocês vão lembrar disso. O peso não é igual a massa. O peso, ele é a massa, vezes a gravidade. Toda vez que alguém falar, ah, o meu peso é tanto. Não, o peso é em Newton. O peso é força. Se você está falando uma massa em quilos, o que você está falando é massa e não peso. Beleza? Então, se vocês verem alguma questãozinha, alguma vez, num vestibular, falando, ah, o peso está em quilos e a massa também está em quilos, qual que está errado, né? Vocês vão lembrar disso que a gente está conversando. Bom, fórmulas, então, a gente medir uma força. Já que a gente está falando que massa é uma coisa e força é outra, existe um objeto, que é esse dinamômetro, que ele serve justamente para isso. Ele tem aqui, como se fosse uma molinha aqui dentro, é que ele está parado. Conforme você vai fazendo força, puxando, você consegue medir qual é a força que você está fazendo em Newton, não a massa em si, porque você pode fazer uma força diferente, né? Então, para vários objetivos, antigamente se usava objetos assim, hoje em dia a gente tem formas mais modernas e sofisticadas para medir uma força. E aí a gente chega, então, a gente está falando sobre gravidade, sobre várias coisas, a gente já comentei algumas coisas com você ali atrás, eu falei para vocês, né? Tinha aquele avião que ele soltou uma bomba e ela, por inércia, seguiu o movimento. Quando eu falei isso, eu já estava começando a mostrar para vocês a primeira lei de Newton, que é a chamada lei da inércia. O que ela quer dizer, a lei da inércia? Vamos ler aqui junto, então, o que está escrito nesse princípio? Todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento, conforme o movimento uniforme, em uma linha reta, a menos que ele seja forçado a mudar aquele estado por forças imprimidas sobre ele. O que isso quer dizer? Então, vamos lá. Se eu estou parado aqui, na minha cadeira, sentadinho, e não acontece, não tem nenhuma força aparecendo em mim, a minha tendência é continuar parado. Então, eu falo que eu estou em inércia, eu estou aqui parado. Então, por isso que a gente usa esse termo, às vezes, fala, nossa, fulano está em inércia ali, está, nem se mexe, está paradão ali na piscina, ou sentado, alguma coisa. Porque se você não tiver nenhuma força aplicada a nenhum corpo, aquele corpo, ele não vai se movimentar. Só que a mesma coisa acontece com o movimento. Então, olha que doido. Aqui na Terra, a gente tem várias formas de segurar o movimento. Então, se eu pegar essa minha caneta e começar a empurrar ela na mesa, a força de atrito dela faz ela parar, ela vai dar um pouquinho e parar. Mas se eu estiver num espaço, vocês já devem ter visto filmes e coisas de espaço, né? Que a pessoa dá um empurrãozinho numa coisa e ela vai embora, vai sozinha e indo até o final. Já comento a sua pergunta, Angel. Então, mas imagina aqui, como eu falei, no espaço, vocês já devem ter visto isso. Você empurra alguma coisa e ela vai. O que quer dizer isso? Quer dizer que, a partir do momento que essa caneta estiver em movimento, se você não fizer nada, não aplicar nenhuma força e deixar ela lá, esse movimento tende a continuar. Porque isso é o princípio da inércia que a gente está falando, né? Qualquer objeto em movimento ou parado, ele vai tender a continuar isso desde que não seja aplicada nenhuma força, beleza? Então, por exemplo, se eu estou com isso aqui mexendo e eu empurro para lá, ele vai continuar esse movimento que ele já estava por inércia e vai fazer um novo movimento que é o que eu apliquei naquele outro sentido. Então, toda vez que você tem uma aplicação de força, se for na mesma direção, você vai ter uma mudança de velocidade, alguma coisa, ou num sentido diferente, você pode ter uma mudança do tipo de movimento e assim por diante, beleza? Vamos continuar, depois a gente vai aprofundar um pouco mais nisso. Toma uma aguinha aqui. Deixa eu responder aqui o ele. Movimentação estaria entrelaçado com a força, então. Então, que nem o que a gente estava comentando, né? A força, ela tem a ver com a aceleração. Então, você aplicou uma força, você vai mudar a velocidade e isso sim vai estar ligado com o movimento. Então, de certa forma, sim. E a segunda lei de Newton vai justamente falar isso para a gente. Até agora a gente tinha falado que é a aceleração que muda alguma coisa, que é a aceleração que faz o movimento retinente uniformemente variado e tudo mais. Mas o que gera essa aceleração? Ali atrás eu falei para vocês que a força gera uma aceleração. Aí vem a segunda lei de Newton justamente para falar isso. Ela vai explicar aqui, ó. A mudança de estado de movimento de um corpo é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção da linha reta na qual aquela força foi imprimida. Olha que louco. Essa fórmula aqui está justamente mostrando tudo isso que a gente falou até agora. Olha como tudo vai se encaixando, né? A força resultante de qualquer corpo é igual à massa vezes aceleração. Então, se eu tenho uma massa, eu tenho aqui parado e eu começo a fazer uma força nela, ela vai gerar uma aceleração que é proporcional à minha força. Mas por que ele está falando também força resultante? Porque a minha aceleração, eu posso ter várias forças sendo aplicadas em vários pontos. Imagina que eu tenho, que nem eu falei para vocês. Deixa eu mirar aqui na... Ah, sei lá, imagina que no chão eu tenho o meu mouse aqui. Eu começo a empurrar ele e eu tenho uma força de atrito também que é do chão aqui, né? Então, eu tenho uma força para um lado, a minha mão empurrando para o outro. Mas se ele está indo para frente, se ele está tendo uma aceleração nesse sentido, quer dizer que a força resultante, ela vai estar nesse sentido da aceleração. Então, é isso que ele está falando aqui para a gente. Que sempre a aceleração produzida, quer dizer, proporcional... A mudança de estado do movimento, ela é sempre proporcional a essa força e ela é produzida na direção e linha dessa força que ela foi imprimida. Mas ela depende do conjunto de todas essas forças. Por isso que a gente tem esse Rzinho aqui. Já vamos falar um pouco mais disso. Olha aqui o exemplo desse bloco aqui. Imagina que a gente não tem nenhuma força de atrito, não tem nada. Esse bloco está parado. Aí eu começo a colocar uma força constante de 1 newton nele. Ele tem uma massa de 1 quilo. Eu consigo fazer, por essa forma, eu faço F, que é 1, é igual a massa, vezes a aceleração. Então, 1 é igual a 1 vezes A. Eu sei que a minha aceleração que ele vai gerar vai ser de 1 metro por segundo ao quadrado. Certo? Então, olha aqui. E só por isso daqui, essa fórmula vai mostrar justamente isso que a gente estava falando. Que a força, ela vai estar entrelaçada, que nem o André colocou, com o movimento. Mas na forma como? De aceleração. Então, imagina que eu tenho... Como que eu soube a aceleração? Nessa fórmula aqui, a força, ela é igual a massa vezes a aceleração. Se eu tenho uma força, se eu tenho uma massa, é só jogar na fórmula. Você joga 1 newton é igual a massa, que é 1 quilo, vezes a aceleração. E aí você chega na aceleração. Você pode fazer essa continha aqui. Fica 1 é igual a 1 vezes A. 1 vezes qualquer coisa é A, fica 1 é igual a A. A aceleração, sei que é 1 metro por segundo ao quadrado. Vou falar. Oi? Eu só queria complementar essa questão da movimentação estar entrelaçada com a força. Que nem você disse, se um objeto está parado, a força gera uma aceleração que vai gerar movimentação. Mas, de acordo com a lei da inércia, um objeto que está em movimento, ele não precisa ter nenhuma força aplicada, porque a inércia é velocidade constante. No caso do bloco que está parado, a velocidade dele é constante, porque a velocidade dele é zero. Mas se ele já estivesse em movimento, vamos dizer, sei lá, velocidade 10 km por hora, ele ia continuar em movimento sem ter nenhuma força aplicada. Daí, nesse caso, a força aplicada ia mudar, ia aplicar uma aceleração, que é mudar essa velocidade, que é mudar a direção, alguma coisa nesse sentido. Mas, então, só para deixar claro que, tipo, pode ter movimento sem ter uma força. Mas a força, ela vai mudar esse movimento. Boa, não faz todo sentido. Vocês entenderam o que a Ju colocou? Que eu estava falando aqui para vocês, né? Que a força gerou movimento, mas não necessariamente. Você pode ter esse movimento mesmo sem força, porque primeiro já estava em movimento, e não precisa aplicar nada, que qualquer inércia acabou. Beleza? É, nesse caso do bloquinho, depois, se ele estiver parado, você aplicou a força. Se você parar de aplicar a força, ele vai continuar em movimento, porque ele vai entrar em inércia. A não ser que tenha uma outra força que faça ele parar o movimento, e aí ele vai voltar a ficar parado, né? Velocidade zero. É que é difícil entender, porque geralmente a gente, na Terra, sempre tem essa força, né? Porque tem, tipo, a resistência do ar, que vai estar aplicando uma força em qualquer coisa que você lançar, jogar, ela eventualmente vai parar. Mas a gente está pensando mais no sentido assim, se você estiver no espaço, que não vai ter esse tipo de força que faça o objeto parar. Boa, exatamente. João, deu para entender? A gente pode seguir? Como que está? Vocês querem colocar mais algum ponto aqui? Alguém está com alguma dúvida ainda? Então, retomando. Primeira lei de Newton, lei da inércia, que é o que a Ju estava comentando até agora, sobre você, por exemplo, no espaço, está em movimento, vai continuar em movimento, mesmo sem nenhuma força. Beleza? Segunda lei de Newton, então, é a força igual a massa da aceleração. O que ele quer dizer? Que a aceleração gerada por uma força, elas são proporcionais, e a gente segue essa fórmula aqui, certo? Vamos seguir? E a nossa terceira lei de Newton, então, é a famosa lei da ação e reação. A gente brinca muito, fala que toda ação gera uma reação, mas ela vem dessa ideia aqui, né? A nossa ideia de ação e reação, pela lei de Newton, o que ele fala é justamente que, ó, a toda ação há sempre oposta a uma reação igual, ou as ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas a partes opostas. Simplificando o que ele quis dizer aqui, é o que a gente chamou de ação e reação. Você fez uma força em alguma coisa, aquilo gera uma reação que é uma força oposta em você. Então, por exemplo, eu estou empurrando aqui essa mesa. Se não houvesse essa ação e reação, eu não ia nem sentir nada. Eu ia estar empurrando, ela ia estar entrando em movimento, eu não ia ter nenhuma sensação no meu corpo. Porque o que eu sinto é justamente a reação de eu tentando empurrar a mesa, e a mesa empurrando a minha mão para trás. Então, imagina, ó, eu estou empurrando a mesa. Na hora que eu fui para trás aqui, ó, eu me empurrei para trás, isso aqui é a reação da mesa, na verdade, me empurrando, porque ela está presa aqui no chão. Entendeu? Então, tipo, a ação e reação, muito importante. Primeira coisa, ela nunca é no mesmo corpo. Então, a minha ação de empurrar a mesa gera uma outra reação. Então, quer ver? Vamos deixar um exemplo mais claro. Um claro exemplo disso é anormal. O peso, todo o corpo tem um peso. Toda ação e reação precisa de dois corpos? Precisa, exatamente. Você não tem como fazer uma ação e reação sem ter duas coisas. Mas dois corpos pode ser duas mãos, duas coisas, qualquer coisa. Eu acho que a questão é da ação e reação. Quando você aplica uma força, você está aplicando a força em algum outro objeto. E esse objeto vai gerar uma reação de mesma intensidade e sentido oposto. Então, como eu falei, eu empurrei a mesa, eu estou sentindo a mesma força me empurrando. Essa é a ação. Eu faço uma força na mesa, a mesa faz uma força em mim. Nunca é no mesmo corpo. Lembrem disso, porque senão o movimento não aconteceria. São sempre em corpos diferentes que tem essa reação. Então, aqui no caso da normal, o que está acontecendo? O bloco tem um peso, ele aplica esse peso na mesa, a mesa aplica esse mesmo peso de volta como o normal aqui para cima. Então, quando você vê um objeto, como a gente falou, toda vez, se tem um objeto e tem uma força sendo aplicada nele, ele teria que estar tendo uma mudança de aceleração. Ele teria que ter uma mudança de velocidade porque ele teria uma aceleração. Mas se eu tenho um bloquinho que nem está aqui, parado em cima dessa mesa, e ele está parado, não está tendo movimento, quer dizer que existe uma outra força que está fazendo ele ficar parado. Então, o que está acontecendo em todo o bloquinho parado é isso daqui, é o peso sendo feito na mesa, a mesa fazendo uma força de volta, segurando ele para ele não se movimentar. E a gente chama isso de normal. Certo? A gente até colocou um comentáriozinho aqui falando sobre a balança, que eu comentei agora há pouco. Eu falei, a balança, ela vê a força que você está fazendo nela. É como se fosse um dinamômetro. Mas o que ela está marcando é a força que ela está fazendo em você, porque você fez uma força nela e ela está fazendo uma força de reação ali. Só que aí ela faz uma conta internamente e te dá o seu peso, mas o que ela está medindo é justamente essa reação do seu peso. Porque não tem como ela ver o seu peso, ela sente só a ação do seu peso e te dá a reação na balança. Bom, mas aí beleza, né? Parece que está tranquilinho ali. A gente falou aqui, o peso faz a força, que é uma força aqui no piso ou no caso ali no tampo da mesa, e a mesa vai fazer uma força normal ao contrário e eles são iguais e ficam parados. Achou, entendi, perfeito, peso e normal. Mas como que fica se eu tiver um plano inclinado, se eu começar a inclinar esse plano? O meu peso, ele sempre é, e isso aqui é muito importante vocês lembrarem, em qualquer exercício, vocês forem fazer um exercício de forças, o peso, ele está sempre direcionado para baixo, na vertical, porque ele está direcionado para o centro da Terra. Imagina que a Terra é uma esfera. Em qualquer ponto que você está, você está com esse eixo apontando para o centro. Então, imaginando que como a circunferência da Terra é muito grande, a gente tem essa percepção de uma parte plana, onde a gente está sentado. A Terra não é plana, ela é esfera, que isso é muito importante a gente já falar. E você está tendo uma força sendo aplicada para o centro. Então, isso daqui, ela sempre está para o centro, porque se você tirar isso daqui, ela vai cair para baixo, ela não vai cair para lá. O que acontece com a normal já não é isso. Por que que acontece com a normal? Ela é sempre uma reação do local onde você está apoiando o seu objeto. Então, nesse caso aqui, eu estou apoiado de uma forma inclinada. A reação dele só pode ser para cá, ele não consegue fazer uma reação nesse mesmo sentido para cima. A reação dele, então, vocês vão lembrar disso. A normal sempre é na vertical para baixo, o peso. E a normal, ela é sempre perpendicular ao plano. O que quer dizer perpendicular? Ela faz um ângulo de 90 graus. Aqui, se você descer essa reta, ela vai fazer 90 graus com esse plano. Então, vocês vão lembrar disso. Ela sempre é... Se o plano está inclinado, a normal é perpendicular, e o peso é sempre para baixo. Beleza? E aí, se eu tivesse casos extremos, que nem eu estava falando aqui, né? A normal e o peso. O peso está para baixo, a normal está aqui para cima. No plano inclinado, o peso continua para baixo, a normal está inclinadinha, perpendicular, fazendo 90 graus. E numa parede? Continua a regra que eu falei para vocês. O peso sempre para baixo, e a normal sempre perpendicular à parede. Então, se você vê um objeto que está parado na parede, é porque o peso continua para baixo, a normal está aqui, e tem alguma outra coisa que está segurando esse objeto para cima, que não é a normal. É alguma outra força que está sendo feita ali. Que pode ser uma força de atrito, pode ser qualquer outro tipo de força. Certo? Então, não vamos esquecer isso. Normal, sempre perpendicular, peso sempre para baixo. Não importa como tiver o nosso plano. Tem alguma perguntinha aí? O que ficou? Deixa eu ver. Nossa, calma aí. O que você quer que eu repita? Ah, essa parte aqui, a normal, como que ela é? Nossa, o Ju, você pode tentar explicar de algum outro jeito? Para eu tomar uma água rapidinho, um pouquinho, para melhorar que você está meio ruim. Claro, claro. Obrigado. Então, a normal é uma força que ela é perpendicular à superfície, que o objeto esteja apoiado. Por isso que ali nas figurinhas que estão, os bloquinhos que estão em azul, você vai ver que tem a força peso, que ela sempre aponta para baixo, porque ela sempre aponta em direção ao centro da Terra. Mas a normal, não. A normal não está necessariamente alinhada com ela. Ali na primeira, ela está alinhada porque o bloquinho está em uma superfície plana. Mas aí, quando o bloquinho está em uma superfície inclinada, apesar do peso continuar apontando para o centro da Terra, para baixo, reto, a normal está inclinada. Ela não está mais alinhada com a força peso. Ficou claro? Entendeu agora? O que era a dúvida? Se quiser abrir o microfone, pode ficar à vontade, tá? Está alinhada de acordo com a perpendicular e a posição. Você está falando da normal? A normal, ela sempre vai estar... Isso. Isso. A normal, ela sempre é perpendicular ao plano, porque, pensa, ele é... Esse plano, ele está reto, ele está aqui. Ele não consegue fazer nenhuma outra força a não ser de um sentido oposto para ele. Então, o máximo que ele vai conseguir fazer é sempre para cá. Ele não consegue fazer em outro sentido. Então, o peso também, ele depende de uma força que está sempre para baixo. Então, se você começou a inclinar o plano, ele vai inclinando. Se a gente fosse descendo aqui, ele ia ir virando sem perpendicular. Ele está parado. Imagina que a gente prendeu isso aqui como se fosse uma parede nesse piso. A normal é sempre assim. Sempre está aqui, perpendicular. Não importa como a gente tiver colocado isso daqui. Beleza? Chegou claro isso aqui? Boa. Bom. Continuando, então. E aí, eu falei para vocês que existem várias formas de força. Além da força peso, a gente pode aplicar um outro tipo de força que é o exemplo que eu dei. A gente amarrar um fio em um bloco e começar a puxar ele. Então, que nem a gente falou, a gente estava falando de força de uma forma genérica, mas eu posso colocar uma força com um fio que a gente vai chamar de tração. Então, quando vocês verem um fio com T aqui, a gente está chamando isso de tração. Então, a tração é uma forma de você puxar, de fazer uma força em um objeto. Pode ser constante. Normalmente vai ser constante. Dificilmente a gente vai trabalhar com forças aqui que não sejam constantes. E aí, olha que legal. Se eu tenho uma força sendo aplicada puxando esse bloco e eu tenho esses dois blocos por um fio, o que vai acontecer? Aqui a gente vai começar a ver também pares de ação e reação. Essa força sendo puxada vai puxar esse bloco, vai esticar esse fio e vai puxar esse outro bloco com essa tração aqui. Mas os dois fios sempre vão ter tração. Então, olha que doido. Esse bloco aqui, na verdade, ele vai sentir essa força aqui nele e vai sentir essa força. Mas essa força aqui da esquerda, ele pode... Ele não sabe o que está acontecendo. Ele não sabe que tem um outro bloco aqui. O que ele sabe é que tem uma corda puxando. Imagina que eu tampasse aqui, escondesse de vocês esse bloco A. A gente só olhasse para o bloco B e você ia falar tem duas forças puxando. Mas você vê inteiro, você vê que tem um outro bloco que ele está fazendo essa força aqui por meio da tração. Então, vocês estão vendo como a gente vai fazer uma análise? Então, imagina que eu fosse pegar esse bloco sozinho aqui. Eu vou fazer uma análise nele de equilíbrio dessas forças. Eu vou ter essa força F vermelha, vou ter a força T azul. Eu teria o quê? Um peso. Se ele tem massa, ele tem peso. E se eu tenho peso aqui, ele está parado num piso ou numa superfície, eu vou ter a normal. Então, todo esse bloquinho, ele vai ter a força, a tração, o peso e a normal. Show? E esse outro aqui? Eu não tenho nada puxando para trás. Vixe, agora eu não entendi. O que você falou 3D? Mal, Thaís, eu não entendi o que você quis dizer. Bom, eu vou continuando com a coisa, mandando no chat, eu já olho. Esse outro bloquinho aqui, o que aconteceu com ele? A corda que estava presa aqui puxou ele para frente. Então, é só isso. O que ele teria? O peso, a normal e essa tração aqui. E a gente pode colocar de outras formas isso. A gente pode ter uma polia, a gente pode ter várias formas. E olha que legal. O que a polia faz? Ela serve para mudar a nossa direção do movimento. Esse bloquinho aqui, ele tem um peso e tem uma corda que está segurando ele. Se você olha para ele, ele está parado aqui. Então, a gente pode falar que essa tração, por exemplo, é igual a esse peso. Mas se ele estiver com essa polia presa, ele não está preso em algum lugar fixo, ele está preso em um outro bloquinho. Também está sentindo essa força que é a mesma tração. Isso aqui agora, ponto importante que eu queria colocar para vocês sobre tração. Comecei mostrando, falei que está puxando. Agora vem um conceito que vocês têm que lembrar. Como eu falei para vocês, peso, ele é massa vezes a gravidade. A gente falou sobre a normal, que ela é perpendicular ao piso. O que é o conceito de tração que eu quero que vocês lembrem aqui? A tração, ela sempre é a mesma numa corda. Não tem como eu ter uma tração de uma força aqui e uma tração menor aqui. Sempre que você vê um fio esticado, a força que está sendo aplicada em uma ponta do fio, que a gente está chamando de tração AB aqui, tem que ser igual a essa outra tração aqui. Beleza? Vocês vão lembrar disso. Então, sempre que você achou uma força em uma ponta de um fio, na outra tem que ter essa mesma força. Porque senão o fio estaria indo mais rápido em uma ponta que na outra, alguma coisa. Então, se ele está esticado totalmente, as trações são iguais. Certo? Bora ver mais uma força aí diferente? A gente falou do dinamômetro ali atrás, né? Que media a força. Eu falei para vocês que tinha uma mola ali dentro. O que ela faz, essa mola? Eu vou perguntar o que seria essa força de tração exatamente. Um fio, dois pós, por exemplo. Tá boa. A Julia está respondendo aqui. Eu vou seguindo, mas qualquer coisa vocês me chamam aí que eu paro. Ô, Ju, você me para, tá bom? Porque daqui a pouco vai acabar a nossa aula. Bom, existe a força elástica também. O que é essa força elástica? Toda vez que você, você já deve ter feito isso, mas pega uma mola e aperta ela. Você sente uma força sendo feita no sentido contrário para esticar. Ou se você estica uma mola, o que ela faz? Ela tenta puxar. A mola, ela sempre tenta voltar para uma posição em que ela está parada, em que ela está estável, em que ela não está nem comprimida, nem distendida. Então, esse ponto em que ela não tem deformação, a gente vai chamar de posição de equilíbrio. Então, vamos pegar essa mola aqui primeiro. A gente está imaginando que ela está em posição de equilíbrio. Se eu aplico uma força aqui e começo a empurrar esse bloquinho até esse ponto em que ele está na segunda figura, olha o que acontece. Eu gerei um deslocamento dessa mola, eu tirei ela da posição de equilíbrio dela, aqui, a posição de equilíbrio, que era essa anterior. Nesse momento, o que vai acontecer? Vai aparecer uma força. Então, se eu fiz uma força para cá, para a minha esquerda aqui, fiz uma força nesse sentido, a mola vai gerar uma força no sentido contrário, tentando voltar para a nossa posição de equilíbrio. E essa força da mola, ela vai ter essa fórmula aqui. A força elástica, ela é menos K vezes X. O que é o X? O X é o deslocamento que a gente teve da posição de equilíbrio. Então, digamos, eu andei um metro para a esquerda, o meu X vale um metro. E o K? O K é constante elástica. Constante elástica é o quanto essa mola, ela vai me proporcionar de força baseada no deslocamento. Vocês já devem ter visto isso. Pega uma molinha daquelas de carrinho ou de alguma coisa. Se você puxar, ela vai super facinho. Mas se tem algumas outras molas, por exemplo, vocês já viram uma mola de um amortecedor de carro. Se você ainda pegar ela na mão e apertar, você não consegue ter uma força absurda para conseguir deslocar ela um metro a alguma distância. Então, é isso que a gente está falando aqui. A gente está falando da força com a constante elástica da mola. Ela depende da forma da mola, do material da mola. Então, essa constante depende de muitas coisas. Normalmente, eles vão te dar. Então, a força que a mola vai fazer depende da constante e do quanto você deslocou. Quanto mais eu aperto ou mais eu distendo, mais força essa mola vai fazer. Mesma coisa para cá. Fiz uma força, abri a mola, puxei ela. Ela vai começar a fazer uma força no sentido contrário para tentar voltar para a posição de equilíbrio. Eu estava só explicando um pouco melhor aqui para o Andy o exemplo da tração. Aí, eu estava falando que, tipo, se você está puxando uma caixa com uma corda, você está puxando para a direita, mas na outra ponta da corda, a força vai ter a mesma magnitude, mas ela vai estar para o outro sentido, né? Seria para a esquerda. Boa. É, que nem ali as flechinhas azuis que estavam mostrando naquele slide. Aqui. Isso, isso mesmo. Ficou claro, pessoal, o que a Ju explicou? Elas sempre são iguais em magnitude. Lembra que a gente estava falando lá de vetor? Eu queria abrir aqui para voltar naquilo. A gente falou aqui de vetor? O vetor tem algumas coisas importantes. E a magnitude dele, a intensidade desse vetor e a direção. Então, o que a gente está falando aqui nesse bloquinho é que ele tem a mesma magnitude sempre que uma corda estiver esticada, ela estiver tensionada, tem a mesma magnitude, mas vai ter direções e sentidos opostos. Certo? Foi isso que a Ju estava falando agora. Entendido. Boa. Bom, e era isso. E a última parte era de força elástica. Nossa aula fechava aqui por hoje. A gente ainda tem alguns conceitos de dinâmica para trabalhar, que é a parte de energia, que a gente não falou muito, sobre potência. Hoje a gente comentou um pouquinho sobre trabalho. Até aqui a gente falou de força, né? Então, eu apliquei uma força, fez um movimento. Eu achei que como tinha muitos slides, a gente ia até passar um pouco do tempo. Mas só para dar mais uma questãozinha aqui, né? Nessa fórmula aqui, vai ter exercício. Tem até exercício já pronto, eu vou colocar para vocês. Eu estou atrasado, né? Eu falei que ia pôr exercício também da aula anterior, não coloquei. Vou colocar para vocês, sim, da aula anterior e dessa aula lá no classroom de vocês. O que eu estava falando? Nessa parte aqui, a gente consegue juntar isso com o começo da aula também. Então, você aplicou uma força numa massa, fez uma aceleração, você consegue calcular igual a gente usou lá no começo, ó. Vamos voltar. Com essas fórmulas aqui. Depois que você descobriu com a força a massa e a aceleração, aí você volta para esse ponto. Você tem a aceleração, você sabe qual que é a variação de velocidade no tempo. Você consegue fazer uma... Usar o sorvetão para descobrir o deslocamento dele com aquela massa. Então, a gente vai conseguir ir juntando todos esses nossos movimentos. Certo? E era isso, nossa aulinha de hoje. Era basicamente sobre os tipos de força que a gente queria mostrar para vocês. Falar um pouco sobre a gravidade, peso normal, equilíbrio. E lembre-me de fazer exercício. Acho que na teoria tem bastante coisa disso. A gente vai retomando. Podem tirar dúvida comigo. Acho que teve gente que já veio tirar dúvida de outros exercícios. A gente está sempre aberto. Pode mandar sem problema nenhum. E era isso, gente, nossa aulinha de hoje. Já vou parar. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado.